Mas quem é ela? Quem é ela? É a Mônica Mamudo? É a dona desse canal? Ela tá viva! Oi gente, tudo bom? Ah, voltei! Eu não tenho o que falar Não tem como me desculpar Obrigada por esperar Por minha cação Gente, é isso, voltou o canal Long story short Tô comendo aqui agora o café da manhã Hoje nós vamos run some errands E eu vou levar vocês comigo Aqui agora é o seguinte Não sei se vai ser em português ou se vai ser em inglês Provavelmente vai ser a maioria em inglês Porque agora eu se namoro Quem diria? E é isso Tá bom? Bom, obrigada Beijo, tchau Primeira parada do dia foi um banco Porque Porque we like money Ai, quem vê até pensa É pra pagar a conta Yes Agora estamos indo passear Por Hollywood Mentira, passear não Mas a gente vai comprar Roupa nasal A Anny e a Gabriela estão me fazendo Nightbird Homem Eu vou morrer Daí a gente foi comer A gente achou esse lugarzinho assim Que era de açaí Mas tinha uns negócios meio estranhos com açaí também E a gente acabou pegando A Anny pegou uma boa média E eu peguei essa boa aí Que é grande Botei só frutos Essas coisas Não tinha nada pra gravar E tu gravei isso É maravilhoso É gostosinho Mas não Enfim Entre a influência Ela não tá me fazendo assistir De achar que o Brasil Tô bem investida Na decoração então Dos meus amigos ali Todos os meus amigos Que eu sinto muito da sala Porque eu não tenho amigos aqui Ela não tem amigos aqui, entendeu? Porque Ela não tem amigos aqui Vocês querem vlog do dia? Nossa, que ângulo ruim Mas o que eu faço o meu dia inteiro? Eu como Esse é o vlog do dia Cara, espero que a gente Tenha um meio de pensamento aqui Eu também, ó Eu tô tomando cerveja com o prato Não aguento Mas foi isso Basicamente a gente arrumou a casa E agora a gente A Anny tá gravando os TikToks Né, Mi? Aham E é isso Espero que o conteúdo do YouTube Seja É isso Seja mais legal que esse vlog Seja maneiro Vai ser legal, gente Vai ser legal Confia Confia, acredita Um beijo E é isso Aquele cheiro de sempre É isso É isso É isso É isso Obrigado.